Olá pessoal, eu sou Jamile Cardoso, nutricionista integrativa. Hoje, nosso Papo Seguro será sobre chás, mitos e verdades. Como vocês sabem, o Papo Seguro é a nossa conversa semanal sobre alimentação, saúde e nutrição em tempos de pandemia. Será que você sabe o poder de um bom chá? Vem comigo, vamos falar sobre isso agora. Fique ligado que darei muitas dicas hoje. Consumidos de norte a sul do país de maneiras diversas e em diferentes momentos, os chás são repletos de funções nutricionais que ajudam a prevenir doenças e deixam o corpo mais forte. Todo mundo já ouviu sua avó indicar um chá para amenizar alguma dor ou desconforto. E elas estavam cobertas de razão. Em tempos de pandemia, os chás podem ser ótimos aliados da nossa saúde, tanto para prevenir quanto para fortalecer nossa imunidade. Hoje, falarei de alguns tipos de chás para vocês. O chá de alcaçuz é espectorante e anti-inflamatório das vias aéreas superiores, indicado nas alergias respiratórias, gripes e resfriados. O chá de eucalipto tem ação espectorante, antitérmico e antisséptico natural. Serve para higienizar diferentes áreas do corpo e desinfetar também machucados. O chá de espinheira santa é antibacteriano, atuando em inflamação de bexiga, febres intestinais, infecções estomacais, para tratamento de úlceras gastro-duodenais, gastrites e dores abdominais. O chá de unha de gato é anti-inflamatório, antioxidante e antiviral. Fortalece o sistema imunológico, ameniza problemas de gota e artrite, ajuda na limpeza intestinal e alivia dores diversas. O chá de mulungu é bom para ansiedade, palpitações, ele abaixa a pressão, melhora insônia e tem efeito sedativo leve. Importante se atentar a algumas dicas. A erva natural é mais potente do que os chás de saquinhos industrializados, mesmo que tenham os mesmos nomes. Importante também ter cautela com o uso de algumas ervas e com o excesso delas, pois pode existir alguma interação com outros medicamentos que a pessoa use, podendo potencializar o efeito do remédio ou diminuir o efeito. Vamos aprender como preparar um delicioso chá? Para preparar seu chá, você precisa colocar um litro de água para ferver. Após levantar a fervura, desligar o fogo e acrescentar uma colher de sopa de erva seca ou fresca. Tampar e deixar nessa infusão por 5 minutos. Consumir após esfriar. Então ficamos por aqui. Não deixe de nos acompanhar nesse canal. Um abraço e até o próximo Papo Seguro!